Olá, estamos começando mais um programa americano na TV, obrigado aí pela sua companhia, valeu aí pela sua audiência. E a primeira reportagem, a gente acompanhou a preparação física dos atletas na academia do CT, o preparador físico Renato Vinhas fez um balanço de quase um mês de pré-temporada. O que será que ele falou, hein? E aí, a galera conseguiu emagrecer, está aumentando a resistência do corpo para a gente já começar bem essa primeira fase do Campeonato Carioca? O que você acha que ele falou? Acompanha a parte de agora. Roda a VT! O trabalho na academia começa cedo. O circuito ajuda a aumentar a resistência e melhora a massa magra dos jogadores. Em quase 30 dias de pré-temporada, o preparador físico faz um balanço do que já foi realizado até agora. Então, a partir da terceira semana de trabalho, a gente tem visto os resultados, está tudo dentro do contento, tudo o que a gente planejou, a gente está conseguindo fazer. Os atletas têm subido, é o que a gente fala, a gente vai subir num degrau por cada vez até chegar no dia 21. Mas o trabalho tem sido maravilhoso, atletas comprometidos, a comissão técnica empenhada em realizar um bom trabalho e colocar o americano dia 21 em uma condição boa de jogo. Eu vejo que você está intercalando academia, campo, corrida, areia. Me fala um pouco sobre quais são as técnicas que você está utilizando para conseguir chegar ao peso e à resistência ideal dos atletas. Então, a academia a gente usa no trabalho de prevenção, trabalho de força, que é muito importante hoje no futebol moderno, futebol intenso, 90 minutos. E a gente fala, a gente quer o atleta dentro do campo, a gente não pode ter o atleta no departamento médio. Então, o trabalho aqui na sala de musculação é muito importante, principalmente no dano de força e na prevenção de lesões. Estou muito feliz, é uma oportunidade muito boa estar perto de casa, fiquei um ano fora de casa, agora está voltando, é um milho americano, um grande clube, é muito importante para mim e eu estou muito feliz. Pensar para a prevenção de lesões é muito importante, também para o início da temporada, para o ganho de força, é sempre muito importante que já vem de um tempo de natividade e é muito bom, principalmente em um período mais longo, durante a manhã. Está um trabalho muito pegado, está todo mundo bem focado, todos foram para a ideia do professor Renato, para que possamos fazer um bom campeonato. Cheguei aqui um pouquinho acima do peso, mas graças a Deus estou abaixando. Está focando na alimentação mais saudável? Sim, sim, focando bastante, deixando de comer algumas coisas e focando mais nos treinos e comer pouco. E aí, como é que está o seu ritmo? Você está conseguindo já administrar e seguir junto com a equipe? É, aos poucos vai melhorando, estou me sentindo bem melhor e graças a Deus vou chegar no alto nível para o campeonato. O trabalho está sendo muito bem feito, a galera que chegou com um percentual um pouco acima, eu acredito que hoje já está todo mundo com um percentual adequado. O trabalho do professor Renato está sendo muito bem feito aqui na academia, no campo, e todo mundo já conseguiu chegar, acho que no objetivo que o clube, no caso, queria para cada um. E a alimentação aqui, graças a Deus, é muito boa, a alimentação aqui todo mundo se alimenta direitinho, a refeição tudo no horário certo. Então, o trabalho está sendo bem feito, é continuar assim, desse jeito que a gente vai chegar muito longe. Hoje em dia o futebol pede a preparação física mais avançada do que a qualidade. Hoje, se não me falha a memória, é 70% a parte física e o restante de futebol. Ah, creio que o trabalho está sendo bem feito, acho que o professor Renato junto com a comissão técnica, como o Josuel, o Marcinho, o Nunu, entre outros, está fazendo um excelente trabalho, a gente também está entendendo o trabalho. Estamos procurando fazer o melhor possível para chegar no jogo da estreia com um suporte maior, de massa, de força, de velocidade, e impor o nosso jogo, que é o que a gente sempre faz, quando a gente se joga pelo americano. Na sua avaliação hoje, nesse exato momento, se a gente já tem algumas semanas de preparação, o rendimento já está maior no campo, com a equipe mais entrosada? Com certeza, a gente trabalha muito intenso, na chuva, no sol, na lama, na terra, e tanto faz, academia, a gente está sempre procurando fazer o melhor. Então, desde a semana que a gente chegou até hoje, o trabalho está sendo muito bem feito, muito avançado, estamos muito melhores fisicamente, então é isso, o trabalho é entender o trabalho e fazer da melhor forma possível, que também é para nós, que é a gente que está dentro de campo, e defender o escudo americano da melhor maneira, né? Buscar a vitória, buscar o acesso, que é importante para a gente também, jogador. Na sequência, na sala de recuperação, o atacante Romário rouba a cena e apresenta o mais novo integrante, o meio, Rogerinho. Bom, aqui estou eu mais uma vez, acabei de gravar ali na academia, trabalho intenso com o professor Renato ali, agora eu estou aqui entrevistando um jogador que não foi para a academia hoje, vou apresentar para vocês aí, a torcida do americano, Rogerinho, camisa 10, dizem, não sei. O que você tem a dizer aí do nosso clube, do nosso elenco, do nosso trabalho? Eu estou muito feliz de estar aqui, estou conhecendo agora o clube, e achei uma estrutura muito boa, e é isso aí, mano. Estou gostando muito de estar aqui por enquanto. É, não tem como não se sentir bem, né? Deitado, ganhando massagem. O que você tem a dizer aí do nosso fisioterapeuta aí que está sempre nos ajudando, Diego? É, muito bom o trabalho dele, né? Por pouco tempo que a gente passou junto, é um cara que entende bem, sabe o que está fazendo, e espero sair daqui o mais rápido possível. É, eu também espero, né? É um companheiro de longas datas aí, jogamos juntos em diversos clubes, um parceiro meu, tirando a brincadeira à parte, é um amigo meu de verdade mesmo. Espero que você nos ajude sempre, que ele seja muito bem-vindo, que o grupo já te abraçou de verdade, que você esteja 100% para nos ajudar na seletiva, valeu? Valeu, e eu fico feliz de poder jogar junto contigo de novo, e poder fazer essa parceria aí de novo. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal e solta a via, compartilha aí, valeu. Depois do treino físico pesado, os atletas foram liberados. E se você pensa que houve descanso, pelo contrário. A bola, mais uma vez, foi a amiga inseparável nas partidas de futmesa. Momentos de descontração. Pois é, o nosso atacante Maradona já até adiantou o assunto do nosso bate-papo do próximo bloco. O Rogerinho já está no CT, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a chegada, a expectativa dele na primeira fase do Carioca. Mas antes, a gente, é claro, tem que conhecer mais uma peça do nosso elenco para 2020. Conheça agora mais um jogador que faz parte da nossa equipe no quadro. Conheça o elenco. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Gede. Tenho 20 anos. Sou lateral direito. Vim da base do americano. Desde novo, desde pequeno, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Acho que desde quando eu tinha os 9, acho que 9 anos que eu comecei a treinar na escola linha. Daí eu fui, já passei por alguns clubes, por outros clubes, mas me identifiquei demais com o americano. Para mim, é uma sensação boa. Acho que é o meu primeiro campeonato profissional que eu disputo. Disputei muitos campeonatos na base. Acredito que esse é um dos mais difíceis, porque além do americano, acho que todos os clubes que estão disputando também querem a vaga no Carioca, na Série A, e vai ser um campeonato muito importante para a gente. Não só para mim, mas como para todo elenco. Cara, dá um friozinho na barriga, mas é bom. É um sonho que a gente está realizando e hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar lá. Então, é isso aí. A terceirização de serviços é cada vez mais uma estratégia adotada por empresas interessadas em reduzir custos e garantir qualidade. A Limporte Serviços, desde 2001, é líder de mercado em prestação de serviços de limpeza e portaria. Fomos a primeira empresa a conseguir certificado ISO 9001 de 2008, trabalhando sempre para facilitar o dia a dia dos nossos clientes, oferecendo soluções eficazes e inovadoras, valorizando nossa equipe, respeitando a vida e o meio ambiente. Junto com a Limporte, empresa registrada na Polícia Federal Especializada em Segurança, formamos um grupo forte que tenha soluções ideais para a sua empresa. Saiba mais sobre nossos serviços e pacotes acessando o nosso site. Trabalhar com você será uma satisfação. Limporte. A melhor opção.